O louco vai entrar nesse ringue de patinação aí, ó. Aí tá, alguém quebrou o cara ali. É, saca só. Tem um ringue básico de patinação, básico, dentro do shopping. Aí tem a parte que dá pra ver os pinguins também. Acho que eu vou jogar o chinelão e vou me jogar ali, ó. Estamos aí. Comprei um apartamento aqui no Bordo Califa agora. De novo. São quatro anos já. Aí vai que vai. E o grama que rama também é muito ventado hoje. Nossa. Faz parte do verãozão. Tá saindo o país que tudo quer lá. Aí, saca só. Começou o show ali, ó. Vamos ver o que vai ter hoje. Vê o que os caras vão fazer hoje. É, até que tem um pouquinho de gente aí. Vamos ver. Epa, epa. Tem um maluco ali, ó. Olha lá. Cada dia é impressionante, velho. Vai dar muito like, imagina só. E aí, olha lá. E cheira tecnológica. Tá valendo. É, até que tem um pouquinho de gente aí. Vamos ver. Todo dia que você assiste, você se impressiona. É um vídeo. Mas você vem aqui, você toma um café, você fica sentado ali. Em qualquer lugar, você também do outro lado aqui, ó. Você vem aqui, aí tem um showzinho ali. Toda vez é diferente. Bacana. E aí, olha lá.